Opa, estamos de volta e atenção profissional da construção. Sabe quem é que vai marcar um gol na sua obra? É a Sodimac Construtor. Ela abre às 7 da manhã e domina a grande área com o primeiro e maior drive-thru da construção. Lá você entra com o seu veículo, carrega ele com o material que precisa e paga tudo no caixa direitinho assim, pra você não perder tempo. E no reforço desse timão, desse timaço da Sodimac, estão o aluguel de ferramentas e a área de corte de madeira e ferro gratuito. E claro, a cobertura de qualquer preço com mais 10% de desconto. E todas as suas compras valem pontos e seus pontos valem prêmios. Basta fazer o seu cadastro aqui no SES, o Círculo do Especialista Sodimac. Um clube de benefícios que quanto mais você compra, mais você ganha. Tem recarga de celular, vale combustível, cursos e muito mais. Portanto, não perde tempo não, inscreva-se já no SES, Círculo de Especialistas Sodimac. E aproveite, Sodimac Construtor, a parceira do profissional da construção. Vamos falar de futebol feminino. Ontem, o São José encerrou a sua participação no Brasileirão com uma vitória por 1x0 em cima do Juventus. Antônio Carmo foi o gol de Fernanda Tipa, que fez 1x0, encerrou pelo menos, perdão, Ferroviária, fez 1x0, Antônio Carmo, encerrou pelo menos com uma vitória. As cores são iguais. Com Ferroviária na cabeça, com Juventus. Olha que golaço, são dois times grenass, com a camisa cor de vinho. São José ganhou de 1x0, encerrou a participação, não conseguiu vaga. Poderia até, Andressa, ter entrado ontem com alguma chance de classificação. Está vendo de novo aí. Se manteve na competição, né, Carmo? Se manteve, você já estava garantido. E para ficar entre as oito primeiras colocadas, precisava ter ganho ali atrás, uns pontinhos ali. Agora, Andressa, entre os oito times classificados, eu acho que talvez o Grêmio não tenha um investimento assim e tal. Os demais times, todos eles têm um investimento muito superior ao São José. Então, isso tem que ser ressaltado. O Corinthians nem se fala, foi o líder disparado na primeira fase, o Santos, o segundo. Você vê que o Flamengo, que esses dias, anos atrás, foi campeão, já caiu também, ficou atrás. O investimento ficou muito fora do padrão esse ano. Caiu o investimento, tiraram o investimento. O Iranduba, que já foi um time que brigou por posições lá em cima, esse ano, só voltou ao campeonato depois da pandemia, porque teve uma parceria com outro time lá de Manaus, que emprestou todas as jogadoras. Os jogadores vão voltar agora e sim vai jogar a segunda divisão, a Série A2 do Campeonato Brasileiro. Então, para o São José foi normal o investimento feito esse ano, no ano passado, já de alguns anos, não é como se tinha antigamente. Uma participação digna do São José, que agora manteve-se na primeira divisão e agora vai focar o Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, só onde o José estreia no domingo contra o Corinthians. E parabéns para a Fernanda Tipa, completando 100 jogos com a camisa no São José e ainda fazendo gol. Daqui a pouquinho tem mais esporte para você e, claro, sua participação ao vivo aqui com a gente. E parabéns para você.